MÚSICA Salve galera, suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Pokémon Champions E bom galera, no último episódio a gente ganhou um Mewtwo boladão lindo e maravilhoso aqui Na verdade eu não tô conseguindo nem soltar ele porque os controls mudam sempre Por algum motivo, que eu não sei o qual ainda Os controls ficam mudando e a gente fica lá Tá, e a gente ganhou esse Mewtwo do Edu, cara Simplesmente ele deu esse Mewtwo pra gente Só que aí que tá, em troca ele quer o que? Ou ele quer um Regice Que é o que? Tipo, ele quer mais um Regice do que um Articuno Ou pode ser como eu falei o Articuno Mas não sei o que eu vou arrumar, né? Por quê? Primeiramente Eu não tenho tantas Pokébolas assim Esse Godun que vai entrar em batalha comigo Sabia disso, né? Ele já tava ali na minha cola Cheirando meu cangote Tá, e eu tenho tipo 64 Tenho 3 packs, na verdade, de Pokébolas comuns Tá A gente consegue pegar um Articuno no Regice com essas Pokébolas? Consegue Pode demorar? Pode Mas a gente consegue O que a gente precisa? Vamos então aqui aos detalhes, cara Simplesmente a gente tem bastante ouro Então a gente já tem bastante ouro O que a gente precisa pra fazer? As Lucky Blocks Cara, o complicado da Lucky Pixelmon é o quê? Não é nem, tipo... Não, mano, não sei, velho É complicado e essas Pokébolas, mano Porque, tipo, agora eu acho que aumentou o nível dos treinadores Então, tipo, a Pokébola tá mais difícil de pegar Não sei se a gente vai conseguir pegar tão rápido Quanto a gente pegava antes, entendeu? Mas, então, tipo, vamos ver como que faz a Lucky Block Eu preciso de um Dropper Dropper, eu preciso de Redstone Aí eu coloco pedras Ah, eu vou ter que minerar, provavelmente Aí depois eu coloco o ouro O ouro a gente tem bastante, né? Então dá pra fazer bastante E depois eu vou ter que rodear isso daqui Não é simples Eu tenho material suficiente pra fazer A gente vai precisar de quê? De bastante pedra E de bastante... É... Redstone também Então a gente vai ter que minerar de todas as formas De todas e quaisquer formas E eu agora vou começar a trazer um formato de feed diferente, galera Simplesmente não vai ter cortes no vídeo Eu vou acelerar a parte que eu pego as coisas, sacou? Porque eu pedi um pessoal, é... Como vocês sabem, tem Neko e reclama pra caceta aí Então, infelizmente, galera Eu vou ter que fazer isso Não sei se vocês vão gostar ou não Mas, tipo... Pra evitar... Dar fafazinho Pra evitar chororô O pessoal não fica falando bosta, tá ligado? Então... Eu tenho que fazer isso Outra coisa que eu vou fazer Eu vou esconder meu baú aqui Deixa eu só ver uma coisa Tá? Aqui... Pegaram minha plaquinha à toa, né? Eu vou esconder meu baú aqui embaixo Aqui... Exatamente aqui, ó O complicado é que isso aqui cai, né? Tá? A gente vai ter que esconder assim E depois vai ter que subir, tá? Vai ficar um baú aqui E aqui eu vou guardar o quê? Essas TMs Eu guardo tudo isso aqui, ó Porque, tipo... Não é útil completamente Vou guardar uma comida Isso, isso... Isso aqui é útil Isso, isso não é tanto ainda Hum... Isso aqui também não... Hum... Nem o iron, né? Tá, tá bom Tá bom assim, né? O iron eu não vou levar, na verdade O iron eu vou levar Porque pode ser que seja útil, sim Tá? Isso aqui eu vou levar aqui, ó Aí fechou Escondendo ali, ó Perfeito, moleque Já sabemos que o baú está lá embaixo Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair pra minerar agora Eu tenho uma picareta normal Eu precisava fazer uma picareta de Diamond É... Eu vou fazer uma picareta de Diamond, galera Eu vou ali, então, matar aquele carinha Ao invés de fazer duas Vou matar três vezes o treinadorzinho de... De Diamond ali Só pra mim pegar seis... Fazer seis picaretinhas pra fazer... Ou seis picaretinhas, não Fazer duas picaretas Pra gente conseguir minerar suave lá E pegar Redstone Na verdade a gente não precisa de duas, não É só uma, né? Não vou exagerar também, não Só uma já mais que o suficiente Pra gente pegar Redstone e Pedra Eu não sei se aumentou o nível dele aqui, ó Esse aqui tá no level normal ainda Esse aqui não aumentou Esse aumentou já pra caceta Esse aumentou pra um caralho E esse aqui aumentou pra cacete também E esse aqui piorou Aquele ali tá pra... Basicamente o de Diamond É impossível de ganhar, galera Agora ele tá particularmente Quase impossível de ganhar Deve tá tipo o cão pra ganhar daquilo ali Deve tá o caceta pra ganhar daquilo ali Mas vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue Fazer a contenção da ganhatura aqui, tá? Já começou com o Venom Sauri Level 100 aqui Vamos lá Vamos lá Já matei One Hit Boa Lugão Agora eu vou pro próximo Tirâniter, mano Hum... Vou dar um Sky Attack Vamos lá Espero que dê... Nossa, que dano Olha isso Onde esse Pokémon Velho Que porquê um desbalanceado, mano Recover Funcionou? Boa Vai lá Funcionou o Recover Então, hein? Vai Sky Dive Vou dar um dive Espero que dê dano Vai lá Deu dano melhor, né? Boa Tá, ele matou a gente, mano Infelizmente Tá, agora ferrou Porque eu só tenho o Reniklos Shadow Ball Nossa, olha o dano desse Nossa, velho Que desbalanceado Esse Pokémon, mano Recover Boa, entrou Vai Por favor Funciona Muito pouco dano É muito desbalanceado Esse Pokémon, cara Quem que coloca um Tirâniter Level 100 aqui Nesses treinadores Não dá pra ganhar É muito difícil Mas que desbalanceamento, velho Brabo Não dá, mano Não tem como ganhar, velho É sério Mano, agora piorou Cachumou mais ainda Vamos usar o Signal Beam Matamos o Signal Beam aqui Boa Vamos pro próximo Um Dragon Knight Nossa Senhora, velho Não tem como ganhar Primeiro que o meu Mewtwo Nem tem o Recover É, já era Não tem como não, galera Tipo, deixaram Não sei quem que é o burro Que faz essas coisas Que deixa tudo impossível Não tem nem como ganhar, mano Nossa Nem complicado, mano Não consulta ninguém Vai ser muito Mas muito difícil Ganhar disso aqui Tá, eu vou Eu já sei Eu vou usar o Luger Vou matar esse Venossar Vou Vou matar o Venossar aqui então O Nehich Obviamente A hora que ele jogar o Tirâniter Eu vou trocar pro Mewtwo É, jogou o Tirâniter Eu vou trocar pro Mewtwo, mano Porque o Mewtwo tem o Signal Beam Vai dar um dano maior Já vai matar o Mewtwo basicamente Mas pelo menos o Mewtwo tem Né Não resolveu porcaria nenhuma, né Um Dive então aqui Pra dar aquela sustância Só pra dar aquela Deu um dano massa Boa Mais um Será que entra? Entra mais um pelo menos, né Boa Vai lá Quando ele não usou nenhum Ataque Dark Então tá bem safe Ele tá usando um Thunderfeng da vida Aí Esse bagulho Mas a gente já matou ele então Boa Finalizamos Qual qual é o próximo? Agora tem que dar Recover Dragon Knight, né Tá, agora eu vou dar o que aqui Nesse Dragon Knight Um Access Sensory Hum, deu tanto dano Hum, correu risco aqui, hein Burned Hum, atoiou Que bosta, velho Que merda Tá, eu vou usar aqui o Psyche Espero que dê dano bastante Vai, finaliza Pelo amor de Deus Reniclos Boa, maluco Vamos lá Soninho agora, hein Nossa, o nome do Pokémon é Soninho, mano Os caras devem ter mexido nisso aqui Tá, vou usar um Psyche aqui Ai, colocou pra dormir, velho WTF, mano Que Pokémon é esse, cara Deve ter usado o Safe Guard Já devia saber pelo nome dele Alguém fez Alguém que mudou isso aqui Já, já Cagou tudo Putz, grila Agora ferrou Nossa, velho Nossa, três rounds dormindo, mano Ô, você tá de brincadeira comigo, mano Que coisa roubada Que coisa escrota, mano Na moralzinha Não tem como ganhar daquele treinador Mas ali não Ele tá tipo mais difícil Que os treinadores Ultimate e Lendário Não tem mais como ganhar dele Tipo, é impossível Basicamente é impossível Tá, pelo menos eu sei que isso aqui Morre com Sky Attack De First Beleza Agora vai vir o Venossaur Venossaur não É um Tirante Tirante que tá tomando dano do Dive, né Então a gente vai com o Dive aqui Levando ele no Dive No Torno doive, filho de uma mãe Nossa, velho Ele tá aqui, WTF, mano Que Pokémon desbalanceado é esse, velho Que Pokémon desbalanceado, mano Nossa, que coisa escrota, cara Não vai dar pra ganhar mais não, mano Não tem mais como ganhar É sério É impossível ganhar agora Eu não vou tentar mais não, velho Tá tipo, impossível ganhar daquele treinador Eu não sei quem que fez esse treinador Quem fez esse treinador aí Não sei Não tem noção alguma De Pixel Moon Porque, mano Todos os Pokémons da VL 100 E tipo, uns Pokémons desbalanceados Esse aí a vantagem é o quê? Que dá pra gente upar ele Só que aí que tá, mano Como que vai upar os Pokémons ali Com aquela coisa? É tipo, impossível, mano Não dá Sério Chegou no patamar que não tem mais como ganhar Faz os stick aqui Fazer Na verdade Tipo, pegar aqui Beleza Mano, tem que desfazer um bloco de Diamond Só pra isso aqui, mano Você tá de brincadeira comigo, né, velho Ah, vidinha, viu Agora bora lá, galera Vou minerar aqui, então Vou descer aqui embaixo Porque eu já vi que tinha meio que uma continuação de caverna É bem aqui mesmo A gente vai atrás da Redstone Então vamos descer lá embaixo E eu não vou cortar o vídeo, não, galera Só vou acelerar essa parte aqui pra vocês Demorou? Pra não ficar chato também Pra vocês ficarem vendo o minerando Então vou acelerar pra vocês aqui o minerando e tal E assim que tiver tudo prontinho, bonitinho Eu volto Furmão, então Já venho Bom, pessoal Eu tava me matando aqui e tal Me matei e já voltei Mano, eu peguei só 13 Redstone mesmo Porque fazer um esboço inicial com essas Redstones Não vou fazer muita coisa ainda com elas Porque, tipo, se eu for fazer, tipo, bastante coisa Antes deixa eu pegar outro balde ali Por algum motivo tinha algum Guardian lá embaixo E eu já tomei aquele bagulho dele lá E eu quase, sei lá, fiquei com um mini fat E tive que usar meu balde de leite Vamos pegar o meu outro aqui, né Porque não pode faltar Outra coisa que eu vou fazer Eu vou pegar de alguém emprestado Vou ver se alguém tem Pra mim poder usar Redstone Eu vou pegar um pouco mais de Redstone Se alguém tiver emprestado Depois eu devolvo Minério mais, eu devolvo Não sei se pro Goedo aqui vai ter na casa deles Deixa eu dar aquela averiguada Aquela olhada, bisolhada, marota Onde que é a casa dos caras aqui? É pra um... É por aqui, né? Será que eu tô certo? Tô... É aqui, ó Aqui é uma casa Tá, e aqui pra baixo É os baús, correto? Não Aqui é uma plantação de apicórnio É pra baixo Então é a casa dos caras ali É que eu lembro Aquela casa que tem as coisas e tal Vamos descer mais Cadê? É aqui, né? É, aqui é a entrada Vamos entrar aqui e vamos dar uma averiguada Se tem Redstone Se estiver depois eu pego e depois devolvo Redstone Não Aqui não tem nada de Redstone Aqui Muito menos, cara Simplesmente a gente não tem nada de Redstone A gente tá numa bosta No Moios aqui Comprei seu Waterfall por 5 Dima Não entendi Deixa eu ver Surf Return Cut Weird Vou comprar esse Surf aqui E vou dar uns, sei lá Uns Diamond aqui Uns 3 Diamond Porque Surf não é um ataque tão bom Igual aquele lá Rony Claws The Fogs Skull Boot Boardsland E aqui Rock Smash Rock Climb Return Aqui não tem nada Ender Shast Opa, Ender Shast, mano O cara aqui tem Ender Shast A gente poderia usar o Ender Shast dele, né, mano? Era uma nice boa Tá, mas a gente não vai conseguir o suficiente Vai ser só 13 mesmo Só pra fazer aquele Aqueles bolsinhos assim Aquela Aquela Valorizada Mas, mano O grande problema aqui vai ser o quê? As Pokébolas pra capturar Porque eu acho que aquele treinador ali Tá muito mais difícil pra pegar a Pokébola dele Não, deixa eu só ter certeza Se mudou mesmo aqui Ó, mudou Mas eu tenho um Charizard level 100 ali Só, tipo, só Tá ligado? Eu vou dar Run aqui já Obviamente Que não dá Meu Lug Deixa eu ver uma coisa Ele tem bastante Special Attack O ataque dele é 200 É, ele é mais baseado em Special Attack Acho que o Surf é Special Surf é Special Vou colocar um lugar do Dive Que é Physical Agora a gente tem um ataque Mais sustância ainda Esse ataque agora vai dar Vai dar valorizada, hein? Aqui, ó Olha como eu vou Agora vou usar o Surf Pim, pim, bachala ou... Nossa Ah, o Charizard não é Tipo, basicamente O Charizard é voador Não é coisa Tá, e aqui tem um Voar só O Extra Sensory Deu metade do dano em vida É Parece que não tá tão difícil assim, não Igual eu pensava, né? Os Pokémons aqui Agora vou usar o Surf aqui, ó No Raichu Tá, o Raichu deu dano pra caceta Extra Sensory Foi Boa, finalizamos É, não tá, tipo, tão difícil assim, não, mano Eu achei que ele estaria mais, né? Mas não tá Vai lá Extra Sensory É, ainda dá Aqui, pelo menos, ainda é possível ganhar Porque aqui colocaram os iniciais, tá ligado? Level 100 Level 80 Level 100 Então tá bem simples ainda, na real Mas, né? Tem horas que complica Por exemplo, aquele ali de Diamond É, tipo, impossível ganhar agora dele Ele, basicamente, tá, tipo, impossível Ó Aqui eu consegui ganhar, basicamente, só com o Luger, né? E um dito aqui Beleza Aí, ó Ganhamos Não achei que ele ia ser mais difícil Mas não foi, não Tá de boa ainda ganhar dele Desse carinha tá de boa ainda Ganhar De boa, entre aspas Ele tá bem mais forte, tipo, em relação ao que tava Porque ele tava com os Pokémon tudo level 20 Agora tá tudo level 100 Mas tá fácil, particularmente, ainda Vamos aqui fazer, então, as droppers Não Eu cliquei na fornalha, show Tá, fazer os droppers aqui, ó Mano, acho que eu peguei muita pedra Pra pouco Beleza Colocamos aqui Agora Aqui também, ó Só pra dar aquela Oxe É aqui que tira? Ou é aqui? LOL Calma aí Ah, tá Entendi Tá, é assim Vamos colocar aqui, então Opa Beleza Aqui eu coloco mais Fechou Agora é só colocar o resto da redstone E fazer 13 droppers Essas pedras aqui eu vou Deixar Nossa, tem bastante pedra aqui Eu vou guardar todas essas pedras aqui Beleza Deixa eu ver se tem redstone guardado Vai que, de repente, a gente encontra as redstoninhas, né? Vai que, por uma sorte milagrosa A gente encontra umas redstone Tem bastante mail ali Tá, não tem redstone nenhuma Tá, era só, era só os bolos de redstone mesmo Como que faz o look block? Ouro Tá, vou ter que tirar uns packs de ouro aqui, então Pra gente ter que tirar, tipo, isso de ouro aqui É muito pack de ouro Aí, ó Fechou Deixa eu ver se aqui vai dar Na verdade vai precisar de dois, né? Dois ou se isso aqui dá? Não Não deu Vai precisar de mais Fechou, moleque Deu pra fazer um monte Agora o resto aqui A gente vai tentar fazer bloco Não sei se vai rolar Deu pra fazer isso de bloco E aqui vai dar pra fazer O que? Sobrou um Não deu pra fazer o red bloco Tá Sobrou um ouro sortido aqui Eu não gosto de ter item sortido Mas, né, sobrou Agora, não sei se as pokebolas Não são suficientes Porque a gente vai gastar muito aqui Pra fazer Bora lá, então Fazer aqui, ó Beleza Deu pra fazer oito Mas vou precisar de mais Então, joga mais aqui Joga três Passou dois Cinco, três Aí, fechou aqui, ó Mais uma É, meu parço Acho que pokebola Não vai ser o suficiente Conseguimos Dois packs Basicamente a gente tem dois packs de pokebola Agora, o que resta? Agora a gente fizer Fazer isso aqui, ó Na verdade eu vou fazer isso aqui já, mano Ah, se dane aí, ó Pronto Fiz todas as três Não vou ficar enrolando aqui, não Ficar enrolando aqui Um tempo perdido à toa Agora eu preciso só de quê? Eu só preciso De uma pequena coisa Eu tenho um pokémon que dá Eu tenho um pokémon que dá paralise Que é a minha aranha Então tá de boa ainda Tá, deixa eu matar aqui mais Porque eu vou precisar de mais pokebola Certeza Ai, que embaçado O cara quer ficar fazendo isso daqui, mano Nossa, eu juro pra vocês, galera Até cansa, mano Um pouco chato Um pouco cedo, velho De ficar minerando Matando bicho Pra pegar pokebola, mano Que coisa chata Eu não sei porquê Tipo, o pessoal Sei lá, mano Eles acabam zoando a série Tipo, em vez de deixar os pokémons igual a Otávio Que tava de boa pra matar Tipo, tava bem mais legal Pelo menos de pokebola, né, mano Nossa, mas o de Diamond Cagaram tudo ali Quero ver pra pegar Diamond agora Tipo, eu tenho aqueles Diamond ali Mas, velho É só aquilo também Acabou Foi mal Desculpa aí Foi mal Porque eu tô na Grips aqui do louco, mano Então Desculpem mesmo Tá, eu vou ficar matando isso daqui agora Nossa Toda hora eu dou o Recover Eu dou meus cliques Tipo, eu vou clicar em Fight Aí eu clico aqui sem querer Porque eu saio clicando em tudo, né Eu sou um besta Agora é que essa sensor aqui Finalizamos o dito Muito boa Pega mais umas pokébolas Vamos jogar de novo Lug Lug Faz seu nome, parça Faz sua Faz sua lei aí, ó Só finaliza Boa Agora que é o próximo É um Raichu Extra-sensor Para dar aquela damage Agora Nossa Esse Raichu tá dando dano, hein Pimba Chatulou Beleza Agora ser Perrier Hum Extra-sensor também, né Obviamente Vai lá Extra-sensor Boa, moleque Agora Quer o que? Aqui Um Venossaur Extra-sensor Obviamente Ele deu o show com o Poison Mano Lou, velho Tem que ter um Recover aqui, galera Senão esse Blastoise me mata Vai lá Ele me dá um dano aí Tipo, o Poison me dá um dano do caceta, velho Esse Poison chato Olha o dano que o Poison dá sozinho Tipo Você viu a vontade de ter um Pokémon com o ataque Poison É muito bom Olha isso Tipo, o que o Blastoise tá fazendo comigo Tipo, ele é fraco Tá dando dano nenhum Mas olha o Poison Poison dá muito dano Dá uns 40 de dano brincando Agora o Ditto Finalizamos o Ditto Boa Tamo com Já Dois packs E Dezesseis Falta pouco Pra três packs Vamos curar aqui o Luget Só pra dar aquela sustança E bora lá Mandar ele aqui de novo Mano Eu podia estar jogando Na verdade eu vou fazer isso Pra dar uma treinada também No Mewtwo, né mano Esse Mewtwo aqui Tá bem fraco Vou dar o que aqui Um Psyche Pra menos é o Psyche Que ele tem Nossa Não dá dano algum Mas porque o Moção Level 100 Não sei se vai dar muito XP Deixa eu ver Quanto que vai dar XP Aqui pra ele Pim Tá Ele é um pouco 82 Tá Ele é um pouco Bastante, mano Por incrível que pareça Ele é um pouco muito Tipo, muito mesmo Tá Mas já morreu Mas compensa A gente sempre curar E colocar ele assim Porque tipo um levelzinho Pelo menos ele vai ganhar Surfe aqui no Ride É, errei, né Não era para usar Extra Sensor Oh, meu Deus Eu só usei Recover Tem hora que eu cago, velho Que eu clico sem querer Nas coisas Do misclick em tudo Aí eu ferro tudo Tá, boa Acho que mais umas duas batalhas Aqui com ele Já tá mais que o suficiente Blastoizão Já tomo aqui, ó Beleza Mais um ataque Acho que mais um finaliza, né Vai lá Morra Morreu Boa Agora quem que é O Dito Boa Finalizamos o Dito Zerou, mano Ah, tinha um Serperior ainda, velho What the fuck Achei que tinha acabado já Mas o Serperior foi por último Boa What the fuck Oxi Como assim, velho Jurava que a gente tinha matado Todos esses pokémons Tá, agora estamos com 36 Mais uma batalha É só a gente ficar com Dois packs e 56 É o suficiente Óbvio que já dá Tipo, para ganhar Já dá para pegar Pelo menos um lendáriozinho Aí, né Então a gente vai Vai assim A gente vai indo assim De pouco em pouco A gente vai galencho o papo Aquele velho ditado Que só o vovó dizer De pouco em pouco galencho o papo De pouco em pouco galencho o papo Bom, matamos o Charizard Agora eu vou usar aqui Um Psycho Cut Ai, ai, ai Morreu Tá bom Conseguiu levar metade aí, né ExaSensory Finalizamos o Raichu Beleza Blastoiz Agora Esse Blastoiz é o mais Nossa Dei um Critão nele, hein Não, por isso Caguei de novo, mano Sempre fazendo essas cacas Boa Finalizamos aqui Nice, mano Agora o Ditão Agora vai vir o Serperio E o Venossaur Aí finaliza, né É, correto Vai lá Boa, matamos E agora o Venossaur Já era o Venossaur Mais um ataque Ele deixou com Poison Que filho da mãe Boa, já era Acabou Três Dois Packs e 64 Agora é hora de que, mano Abrir essas Lucky Pixel Moons, cara Sim, eu tenho que abrir Essas Lucky Pixel Moons 100% positiva Com a certeza que vai vir lendário Na verdade A gente tem muita certeza Que vai vir lendário Eu não vou abrir todas nesse vídeo Porque senão vai ficar muito comprido Mas eu vou abrir algumas aqui Só pra dar aquela sustância Pra vocês aqui, mano Pelo menos umas duas E as próximas eu abro no próximo vídeo Porque eu queria abrir com o Edu perto Porque pelo menos se o Edu tiver Master Ball Ele consegue capturar o Red Ice Ou o Archicuno Ali com a gente E tipo, a gente não vai perder Tanta Pokébola assim E não vai correr tanto risco De perder tal Pokémon Porque, por exemplo Se eu arrumar o Red Ice aqui Ferrou, galera Porque tipo Spawnou o Red Ice aqui Eu tô pego Porque eu vou ter que capturar ele De qualquer forma Vou ter que chamar alguém Vou ter que acordar alguém Só pra capturar isso danado Então vai ser bem treta Dá pra lá Abrir pelo menos umas duas Aqui pra vocês não ficarem Com o vídeo chato aqui, né Vai lá Três, dois, dois Tá, vem um fish Show Que sorte, hein, meu Michael Que sorte Eu, Michael, sou a famosa Sorte Mano, eu tenho uma sorte Que é um absurdo, velho Vocês não tão ligados Tipo Mano, eu faço Lookfixão 100% positiva E simplesmente gasto um pack Na verdade, um pack não Gasto nove diamonds Pra vir um peixe Tá, entendi, viu O que que veio? Nada É Esse, ó Tá vendo isso aqui, galera Essa é minha sorte Então, tipo Eu já gastei Vou gravar mais um Pra ficar com o número par Porque par dá sorte Vai Tá, Thunderstone Tá, não veio porcaria nenhuma, mano Simplesmente, galera Eu não tenho sorte alguma Eu sou o cara mais azarado Desse universo Pode ter certeza que Você vai me perguntar assim Ah, eu sou azarado pra caceta Eu sou mais azarado que você, mãe Eu não consigo pegar nada Quando eu faço algumas coisas Já com Minecraft Mano, você não é mais azarado que eu Tipo, não tem como Eu sou o cara mais azarado Desse universo O que a gente podia fazer? Mano, como a gente tá ganhando ali Basicamente as Pokéballs Mais fácil ainda Mais fácil que antes não tava, né Porque pelo menos o Pokémon Tá precisando dar dois hits nele Mas a gente consegue pelo menos Levar com o Luga sozinho Então a gente precisa fazer o quê? A gente pode fazer mais A gente vai precisar de Redstone Porque eu tenho muito ouro ainda O problema que vai ser É fazer ela 100% positiva Eu tenho bastante Iron É, vai ser ambassado Mas a gente consegue, mano Pelo menos mais umas 20, assim Eu acho que é possível A gente fazer suave e positiva Então, gente, pro próximo episódio Vamos ver se eu vou ter pique E, sei lá Não vou dar preguiça de fazer Aí eu vou lá Faço mais algumas positivas Mais umas 20, 30 E vamos ver como que vai proceder, né E aí a gente já vem Com aquela quantidade louca De Lucky Pixel Moon Pra abrir somente naquele vídeo E, tipo, eu vou chamar o Edu Pra abrir comigo Porque daí fica mais safe Mais suave da gente abrir Não vou precisar, tipo Carfitar e tal Carfita tudo já ali no moios Sei que vão reclamar, né Mas, velho, é muito chato Tipo, carfitar isso em vídeo É que enjoa muito Tipo, muito mesmo E eu quero pro próximo vídeo Abrir só Lucky Pixel Moon Tentar pegar o Articuno Ou o Red Eyes Que é a nossa meta E quem sabe também, né O Mewtwo melhor aí O Mewtwo Modeste Vai que cola Vai que de repente A sorte brilha pra gente Aí a gente capturou O Mewtwo Modeste Porque, tipo, a porcentagem de ver o Mewtwo Modeste É o que aí? O Mewtwo Enquanto eu vou vendo o Mewtwo Eu vou explicando A porcentagem de ver o Mewtwo Modeste É, tipo, bem alta De 30% mais ou menos Então é bem suave a gente conseguir pegar o Mewtwo Modeste Hum, tá E é isso aí De novo esse Render Room Não sei o que esse ataque faz Roly Play Roly Play Roly Play Você tá de Roly Play? Tá Marge que é o Coach Tá Tem bastante ataque psíquico Só que nenhum é bom, né Full Play Não, ataque Dark No Mewtwo Vou colocar o Mewtwo Vou colocar o Mewtwo No Miracle Way Caraca Um ataque É, deixa aí, né Por enquanto Só pra dar aquela valorizada Vai que de repente Tá bom, tá bom Mas galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Já sabem Deixa seu like Demorou No próximo vídeo A gente vai tentar Abrir só Lucky Pixel 1 Sem ficar minerando E tal Sem ficar com essa coisa chata Batendo em Pokémons Batendo em treinadores Vamos tentar só minerar, né Meu parço Vamos tentar só Tipo, só minerar não Só abrir Lucky Pixel 1 Não vai ficar tão chato Demorou Mas galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Já sabem Deixa seu like Demorou Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui